Olá, tudo bem? Sou eu, Paulo Alexandre, da cidade de Macaé, no Jogo Livre, aqui a bola rola livre, leve e solta. Aqui, você é o dono da bola. Vamos falar tudo que futebol é a nossa meta. Quarta de finais da Copa América, já definidos dois semifinalistas, a seleção brasileira bem demais, a seleção do Tite, do Neymar, provavelmente vai dar Brasil e Argentina, com a seleção do Messi, que está realmente jogando muita bola. Nas quartas de finais, no Olímpico, Peru 3, Paraguai 3, decidindo nos pênaltis, dando o Peru 4x3 contra o Paraguai, o Brasil passou pelo Chile, 1x0, Brasilzão. Quarta de final, Uruguai 0, Colômbia 0, dando o Colômbia nos pênaltis, 4x2, e o jogo importante, Argentina 3x0 no Equador. Também agora, as semifinais já definidas, Brasil e Peru, Colômbia e Argentina, a gente vai falar tudo na semana que vem sobre essas semifinais, e aí já pensar no campeão da Copa América. Brasil se credenciou na final, na última sexta-feira, venceu o Chile por 1x0 no estádio Newton Santos, jogando muita bola, o gol foi de Lucas Paquetá. Já a Argentina não tomou conhecimento do seu adversário, 3x0 no Equador, e sabe quem jogou um bolão? Messi, decidiu de novo com duas assistências e um gol. O craque colocou a Argentina nas costas e deu a vitória para os irmãos, provavelmente vai dar Brasil-Argentina, a gente vai saber desse resultado lá na frente, para contar para vocês. Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, aí a gente tem que falar do nosso Independente, a diretoria com muito sacrifício, dando show, fazendo rifa, você patrocinador que queira ajudar, você empresário da cidade, procura lá o Vandinho, o Vander, pessoal Júper, um forte abraço. O pessoal precisa muito do apoio, sabe que futebol salva vidas, o esporte é muito bacana, é um trabalho sério que o Independente faz, e principalmente dando apoio à nossa juventude, futebol é uma coisa que tira a garotada para o rumo certo, aquele caminho bacana. Então, o Paduano está liderando, o Independente em segundo com 18, o Paduano com 21 liderando, Juventus com 18 também, Império Serrano com 18, aí fecha a fada de classificação. Mais atrás, em quinto colocado, vem o Belfort Rocha com 18, Uni Souza com 15 pontos, Buzos com 15 pontos, Barcelona com 14 pontos, o CAC, o CAA, C, Brasil, 12 pontos, Atlético Carioca, 10 pontos, União Central, 9 pontos, Itaboraí, 6 pontos, Santa Cruz, 5 pontos, e o Bela Vista, 4 pontos, Independente, não foi feliz nessa última rodada, na última quinta, né, que aconteceu o jogo, na última rodada que o Independente jogou, não foi bem, perdeu para o Uni Souza por 1 a 0, lá em Moça Bonita, Bela Vista, perdeu para o Profute, no Alzirão, de 4 a 2, Santa Cruz, 2, União Central, 3, lá no CFZ, Canto do Rio, perdeu para o Buzo de W.O., o CAC, Brasil, perdeu para o Barcelona, do Joaquim Flores, por 2 a 1, Juventus, 3 a 0, no Resende, de W.O., também, o Paduano, 5, Atlético Carioca, 0, lá no CFZ. A próxima rodada, vamos lá, a Profute, já vai vencer o Brasileirinho, de W.O., tem muitos times que foram desqualificados da competição, o Resende, também, vai perder para o Paduano, de 3 a 0, porque é W.O., Barcelona e Juventus, no Joaquim Flores, Búzios e CAC Brasil, no Correão, o Independente, também, não vai jogar essa rodada, porque vai vencer o Canto do Rio, por W.O., descansar, treinar, para voltar bem na competição, e seguir rumo ao sonho, que é ser campeão da Série C, para alcançar voos maiores. União Central, Uni Souza, no Leônidas da Silva, Império Cirrano e Santa Cruz, no Conselheiro Galvão, e Belfor Roche, Bela Vista, no CFZ. Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco, os dois times do Rio, na Série B, patinando, oscilando muito, Cruzeiro, também, lá de Minas, outro grande clube, barro demais, o Vitória, também, vai ser muito competitivo essa competição, e acho pouco provável que qualquer time grande consiga êxito com facilidade. O Botafogo ficou no empate de 1x1 com o Havaí, no último sábado, na Ressacado, o Botafogo não jogou bem, com o resultado, os alvinegros chegaram a 12 pontos na Série B. O Botafogo foi melhor, realmente, no primeiro tempo, criou boa chance de marcar, teve a trave que ajudou o Havaí, já na etapa final, o Havaí marcou um bonito gol com o Lourenço, deu uma puxadinha, botou lá no cantinho do goleiro alvinegro, nos acréscimos, o Botafogo foi buscar o resultado, igualaram com o Marco Antônio, bonito gol, cruzamento na diagonal, pegou de chapa lá no ângulo, dois gols muito bonitos na Ressacada. O Vasco sofreu para vencer por 1x0 confiança no último sábado, em São Januário, com o resultado, os Clube Maltinos chegaram a 13 pontos, se colocam ali pertinho do G4 na Série B. O confronto foi muito ruim, tecnicamente, temos que falar. O Vasco chegou à vitória com gol de MT, ainda no primeiro tempo. No próximo rodada, o Vasco terá pela frente o Sampaio Corrêa, os outros resultados da rodada, Náutico 5x0 no Operário, Coritiba 2x1 no Remo, Vasco 1x0 no Confiança, CSA, perdeu para o CRB de 1x0 no Clássico das Letrinhas, Sampaio Corrêa 1, Londrina 0, Brasil de Pelotas 0x0 com Cruzeiro, que também oscila muito, Botafogo 1x1 com Havaí, Vitória 1x1 com Goiás, Vila Nova 0x0 com a Ponte Preta e o Guarani 4x1 no Brusque, resultados de muitos empates na rodada. Náutico liderando o Sertame com 21 pontos, depois seguido pelo Coritiba com 19 pontos, Sampaio Corrêa 18, Goiás ali pertinho já, também na zona de classificação, na galera que está buscando chegar ali na zona de classificação, que são os quatro primeiros colocados, RB, Brusque, Vasco, Guarani, o próprio Botafogo, Operário, o Havaí, o Guarani já vai ficando mais descolado dali com 13 pontos, com 9 pontos o Cruzeiro, Guarani já deu uma crescidinha com a vitória com o Brusque, o Cruzeiro aí com 13º colocado com 9 pontos, vai realmente já ficando meio longe, desgarrando da galera de cima, CSA, Confiança, Vitória, muito mal acompanhando os 7 pontos, Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Remo, encerrando ali a fase da galera que desceria para a Série C. Campeonato Brasileiro Série A, nessa última rodada teve Fla-Flu, Lobo não come Lobo, grande Fla-Flu, Fluminense venceu por 1x0 no domingo lá na Arena, o jogo foi em São Paulo na Arena do Corinthians, na Neoquímica Arena, com resultado os tricolores chegam a 13 pontos e acabaram com a sequência negativa no Brasileirão da Série A, já os rubro-negros seguem com 12 pontos, oscilando muito, perdendo jogadores importantes para a Copa América, para várias seleções, então prejudicado demais o Flamengo, Gerson vendido, Diego machucado, enfim o Rogério Senna teve que fazer ali um meio campo sem muita objetividade, mas é verdade que o Flamengo continua com um defeito gravíssimo, perde muitos gols, e isso vai fazer falta uma hora no mata-mata, o Flamengo dominou o primeiro tempo, é verdade, criou diversas chances de gol, não aproveitou, na etapa final o clássico aberto, as duas equipes perdendo oportunidade, jogo para lá, jogo para cá, bola para lá, bola para cá, contra-ataque rápido, principalmente do Fluminense que tem um ataque muito veloz, só que os tricolores balançaram a rede, André já nos acréscimos para dar números finais lá em São Paulo, mas o foi Fla-Flu, na próxima rodada os dois times entram em campo, na quarta-feira o Flamengo vai visitar o Atlético Mineiro no Mineirão, é, o jogo vai ser muito difícil para o Flamengo, os outros resultados, América Mineiro 2x0 no Santos, Atlético Paranaense 2x1 no Fortaleza, um gol do Macaense, Matheus Babi, Matheus Babi está bem demais, um abraço para a família de Matheus Babi, Cri aqui da nossa arueira, já havia marcado no facão contra o Grêmio, a vitória de 1x0, gol do Furacão do Matheus Babi, outro gol também contra o Atlético Uniense de Cuca, legal, agora o garoto já está com 3 gols, em breve vai ser Europa, pode escrever aí que em breve Babi vai ser Europa, está jogando muita bola o Babizinho, a Arena Corinthians, Corinthians 1x1 com o Internacional, o Chapecoense perdeu para o Bahia de 2x0, o Chapecoense muito mal na competição, Sport perdeu para o Palmeiras de 1x0, o Palmeiras já começa a dar provas que vai chegar lá em cima para brigar, Fluminense 1x0 no Fla-Flu, Ceará 2x0 no Juventude, Atlético Mineiro 1x0 no Cuiabá, e aí meu amigo, o Grêmio que perdeu, perdeu o técnico, Atlético Goianiense 1x0 no Grêmio, bem então o Atlético Paranaense do Babi, o Bragantino também está muito bem por ali, o Palmeiras, o Fortaleza o Atlético Mineiro chegando também, e aí a briga fica ali, Fluminense, Flamengo, Santos Juventude, Bahia, Ceará, Internacional, brigando em meio de tabela já mais a Baixa América Mineiro, Sport, São Paulo, Cuiabá Chapecoense e o Grêmio, o Grêmio é um caso à parte com 2 pontos apenas, assim como o São Paulo, apenas 5 pontos esses 4 times da fase de baixo da tabela não tiveram vitórias ainda no campeonato o que é muito preocupante, e enfim, invicto só tem um, o líder Bragantino vou ficando por aqui, até semana que vem, se Deus quiser que vem, se Deus quiser